Se não me alonga, o sobrenome é vique A ver, a ver, a ver a não tem que Ô meu, e o gole? Que hora que dá de tomar? Todo lugar tem um ou mais Bebam que é bom, rapaz Quando vem todos gritam lá Vem, olha O cara manda ver Na festa faz ferver Desce mais um na sua razão Vamos, bue!